Recrutador de agência, gente, vocês têm que ter muito cuidado. Principalmente o pessoal aí sem experiência, que eu digo sem experiência, não é sem experiência na área, sem experiência do mercado daqui, de como as coisas funcionam, porque tem recrutador brincando com a vinda das pessoas. E isso é muito chato. O que acontece? Vou explicar a realidade para vocês, tá? O recrutador de agência, ele tem metas de quantas entrevistas ele tem que fazer por semana, quantas contratações ele tem que fazer por mês, quantas calls, screen calls que a gente fala, né? Que é tipo seleção, call de seleção por dia, por semana. É tudo uma baboseira lá de número, que a gente tem que ficar batendo, batendo. Tanto que eu falei para o meu chefe, que para mim aquilo lá não servia de nada. Eu falei para ele, olha, para mim não serve de nada. O que serve para mim é o número lá do final. Lá, o que eu faço no final de contratação, aquilo lá, claro, não interessa, eu fiz uma, duas, três, dez ligação. Se no final do mês eu bati minha meta, afinal, para mim é o que vale. Eu também acho. Mas tem umas agências aqui que tem uma mentalidade mais atrasada. Então, eles querem que você faça dez calls por dia. Dez entrevistas, não sei quantas entrevistas por semana, não sei quantas, não sei o que, não sei o que lá. Enviar dez candidatos para a empresa por semana. Sim. Sabe assim, KPIs que a gente chama, né? Sim. Isso. E aí o que acontece? Tem recrutador que chama o pobrezinho lá que está tão entusiasmado, né? Para fazer uma entrevista. Ah, por quê? Porque quem está, quem tem experiência, quem não sei o que, não vai entrar numa, não é que não vai entrar numa furada, mas assim, não vai fazer entrevista para qualquer coisa. Sabe assim? Mas aí tem a pessoa lá que, poxa, está procurando alguma coisa em office, alguma coisa, né? Que poder, deu visto ali, sei lá. E aí o recrutador vai lá e faz a entrevista só para poder botar no sistema que fez a entrevista. Sim. Envia para a empresa, só para dizer, botar no sistema que enviou para a empresa para bater aqueles números lá. Que não vai dar em nada no final das contas. Então, cara, ó, vou falar uma dica para vocês. Quer saber como pegar o recrutador desse tipo? Se ele não te falar qual é a empresa que ele está te mandando, não deixa eu mandar. Ele tem que te falar. porque ele não... Primeiro, que é contra a lei, tá? Fazer isso. Porque assim, o recrutador nunca pode pegar os teus dados, o teu currículo, os teus dados pessoais de DPR que tu mesmo falou e sair mandando para qualquer empresa sem tu saber. Para que empresa tu está mandando teus dados, cara? É. Tu não pode. Então assim, se tu pegar um recrutador que ficar se esquivando muito de informação, ah, porque é uma empresa X, ah, o salário a gente não pode falar ainda, ah, não sei o que, isso que. Cai fora. Cai fora. Porque é esse tipo de recrutador aí que precisa bater meta. Aí eles ficam ligando, mandando, fazendo coisa que só para ter o número lá no sistema. Entendeu? E pede sempre assim, se você não está confiante ali, pede, ah, manda aí os detalhes da vaga. Manda os detalhes, pode pedir, não tem problema. Para recrutador de agência, pode pedir. Fala assim, ah, tem como você mandar o job description, o nome da empresa, o nome da empresa, o job description, para eu dar uma olhada aqui por e-mail e tal, sem problema nenhum. fui recrutadora, todo mundo pede, não tem problema nenhum. É, melhor coisa, que aí você analisa com calma e vê se você quer. Você analisa com calma, exatamente, porque assim, às vezes as pessoas aqui estão tão desesperadas, principalmente quem precisa de visto, o visto vai vencer, aquela ansiedade, aquela coisa, diz, ah, não, mas eu preciso de qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa que me deu visto. Cuidado, cuidado, porque às vezes esse qualquer coisa, qualquer coisa, te faz só perder tempo. E aí tu vai perdendo tempo, perdendo tempo, e não dá em nada. Obrigado demais por ter visto esse corte. Para saber como sair do zero e conseguir o seu primeiro emprego na Europa, clique aqui no link da descrição. e não dá em nada.